Missionário G aqui, hoje eu quero orar por você, por uma situação difícil ou impossível para você, que você já tentou, já tentou e não conseguiu a graça, a misericórdia de Deus. Então, ora assim comigo, eu vou orar por você, deixa que eu oro por você hoje. Se quiser repetir, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, purifica-me, limpa-me, restaura-me no espírito, alma e corpo. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão também, eu perdoo todos aqueles que me devem, todos aqueles que me fizeram mal, em nome de Jesus. Eu quero a tua graça, eu quero a tua bênção. E aqui de joelho, Senhor, eu estou pedindo por essa pessoa que está aí do outro lado, problema difícil, problema impossível para ela, seja uma doença, seja uma doença psicológica, psiquiátrica, seja um problema mental, seja um problema físico, seja um problema no trabalho, no estudo, nos negócios. Deus, em nome de Jesus, tu és o Senhor de tudo. Eu te peço, em nome de Jesus, alcança a vida dela. Alcança, Senhor, em nome de Jesus, dá a graça. Tu és Deus de misericórdia, Senhor. Tu és o Senhor da vida dela. Ó Deus, que ela declare que tu és o Senhor, que tu és o Salvador da vida dela. E eu declaro, ó Deus, a bênção. Eu declaro e libero a bênção do Senhor. A bênção que essa pessoa necessita. A bênção que aos olhos dela é impossível. Mas para ti nada é impossível, Senhor. Eu libero e declaro a bênção do Senhor. Naquilo que ela precisa, naquilo que ela está precisando agora. Ó Deus, um problema, às vezes uma cura, que no meio médico não existe cura. Uma doença terminal. Em nome de Jesus, tu és o Senhor. Se ela te aceitar. Se ela te aceitar como único o suficiente Salvador. E Senhor, único. Não outro Deus. Não outra Deus. Não venere ninguém. Sim, ó Deus, se ela fizer isso. Libera a bênção agora, em nome de Jesus. Deus, libera a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Porque a tua bênção e a tua misericórdia é para aqueles que só te adoram, só te veneram. Em espírito e em verdade. Então, eu creio a Deus na tua bênção. Porque tu não precisa de mais ninguém para ó dar a tua graça. Que é o favor e merecido para qualquer que te pedir. Então, eu creio para a honra e glória do teu santo nome. Seja essa graça na vida dela agora. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoada. Em nome de Jesus. Que Deus te guarde e te ilumine. Em nome de Jesus. Amém.